Oi minha gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês como ter cachos de sonhos em casa. Veja esse cabelo. Olha só esse cabelo como tá lindo, super definido, super brilhoso. E o melhor de tudo isso é que você não precisa gastar muito pra ter cachos assim. Tudo que você tem em casa pode te ajudar a deixá-los nutridos, brilhosos e assim, super definidos. Então se você quiser ter cachos assim em casa, é só continuar assistindo esse vídeo. Pra iniciar os cuidados com seu cabelo, você precisa lavar bem. E aí eu começo molhando bem meu couro cabeludo, molhando todo o cabelo pra poder começar a aplicar o shampoo. Isso é muito importante. Já vai fazendo uma massagem na raiz do cabelo, estimulando toda a oleosidade natural que a gente já tem. Depois de molhar bem o cabelo, eu gosto de aplicar um condicionador, porque isso ajuda na hora de desembaraçar, deixa o cabelo mais emoliente e mais hidratado, porque o shampoo agride o cabelo por causa do sulfato. Então eu uso esse aqui, COASH. É um condicionador higienizador e também esse é a Masterol. Você pode usar o condicionador que você tiver, mas se ele não for específico pra lavar o cabelo, se não for um condicionador higienizador, você não pode passar na raiz, só pode passar no comprimento. Então vocês podem ver que eu tô massageando a minha raiz com esse condicionador, porque ele é específico pra isso. Ele ajuda a limpar o cabelo. Vejam que ele parece um shampoo hidratante. Eu vou massageando a minha raiz e ele vai formando aquela espuminha. É muito bom esse condicionador. Além de limpar, ele ajuda a hidratar. Depois que eu enxago o COASH, eu vou com esse shampoo hidratante pra lavar meu cabelo. E eu passo bem pouquinho, gente. Coloco um pouco de água e espalho, porque isso facilita a aplicação e tem que ficar assim, essa espuminha. E aí você vai passando somente na sua raiz, massageando de novo, estimulando o couro cabeludo. Você vai massageando, nunca esfregando com as unhas, sempre dessa forma. Não é necessário passar shampoo no comprimento. Você vai enxaguando e o que colocou na raiz vai escorrer sobre o comprimento e isso já vai garantir a limpeza que o seu cabelo precisa. Pra essa hidratação, você vai precisar de uma banana, de três colheres de leite ou de nata e de creme de leite. Duas colheres também. Aí é só bater tudo muito bem, não precisa coar. Você vai colocar uma colher da sua hidratação preferida e algumas gotinhas de óleo vegetal. Isso é opcional. Aí depois você mistura tudo, vai ficar uma mistura bem cremosa. Você vai dividir o seu cabelo pra aplicar. É muito simples. Depois de dividir essas mechas, você vai enluvar cada uma delas com creme de tratamento, que é muito bom. Porque ele garante um brilho incrível, deixa o cabelo muito bonito. Depois de aplicar por todo o cabelo, você vai prender e vai deixar agir de 30 a 40 minutos. Pra fazer a fitagem no cabelo é muito simples. Você começa desembaraçando os fios, pra que todos fiquem bem alinhados e você possa dividir da melhor forma pra finalizar o seu cabelo. Só de desembaraçar, vocês já conseguem perceber o brilho que essa hidratação deixa no cabelo. Então você vai dividir o seu cabelo em 5 partes pra começar a finalização. Você vai escolher o creme que você mais gosta. O meu preferido é esse Boom Volumão de Seda. É o que deixa o meu cabelo mais bonito. E a quantidade você vai escolher dependendo do tamanho do seu cabelo, da textura do seu cabelo. Meu cabelo é cacheado, então eu coloco uma quantidade média e vou aplicando e enluvando cada uma dessas mechas. Certificando de que todos os fios estão com bastante creme. E em seguida eu vou fazendo essas fitinhas com a escova. Essa aqui é a fitagem. Você divide a mecha depois de passar o creme. E aí você vai separar essas fitas com uma escova como essa ou como um pente de dentes largos. Depois de separar essas fitas, você vai amassar bastante o cabelo. Porque isso vai estimular os cachos e quando eles secarem vão ficar super definidos. Na parte da frente e no restante do cabelo você faz o mesmo processo. Separa as fitas com a escova e em seguida você vai amassar pra estimular os cachos. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. É uma receita excelente. A banana contém várias vitaminas que são excelentes pro nosso cabelo. Ela garante um brilho incrível, deixa o cabelo super hidratado. O creme de leite é uma gordura muito boa pro cabelo, pois deixa ele super nutrido. E aliado com a nada ou com o leite. Então é que potencializa ainda mais essa nutrição. E aí você coloca a sua máscara preferida, o seu óleo vegetal preferido. O óleo é totalmente opcional, mas se você quiser potencializar ainda mais esse tratamento, deixa o seu cabelo super lindo. Vale super a pena. O óleo de coco, o óleo de rícino, o azeite extra virgem que foi o que eu usei. Então basta você juntar todos esses elementos pra deixar o seu cabelo maravilhoso. E olha só essa definição. Tô apaixonada. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu gostei. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas que querem assumir os cachos, mas ainda não sabem como cuidar. É muito simples. Vejam que com as coisas que você tem em casa, você pode ter um cabelo super lindo, um cabelo maravilhoso. Então não percam mais tempo. Vão fazer tratamentos caseiros, vão deixar os cachos maravilhosos. Depois voltem aqui pra me contar nos comentários, tá bom? E se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal. Vai ser um prazer ter você fazendo parte da nossa família. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.